Aqui eu olho a pena, que mata e golpea Sua vida é o que menos me interessa Não se sinta tão importante, Fabrício Tudo que eu faço é pela Florencia A quem você não quer agradar de forma alguma Quando se trata de Miranda Uma coisa é agradar a minha esposa E outra é deixar tudo com a irmã dela Pra que resolva sozinha Eu já me dei conta de tudo que desfruta Se aproveitando da Miranda Por que, Bela? Me prometeu que não ia se chatear, Alessandro Como não vou ficar chateado, Daira? É que eu não entendo o que acontece com a Lisanne Se interessar por um cara que a roubou E ainda trazê-lo aqui em casa É o cúmulo da inconsequência A única coisa que falta é entregar as chaves a ele Já que ela está completamente cega A princípio eu pensei o mesmo Mas ele me explicou por que fez isso A família dele estava muito necessitada E ele tentou pelo caminho mais fácil Mas eu não concordo com isso Se pra ele foi o caminho mais fácil É porque ele já tem algum exemplo Entenda, Daira Quem rouba é sempre ladrão E não interessa o motivo que tenha pra fazer isso Tem que conhecê-lo Ele é um bom menino Por favor, Daira Desde sua infância até sua juventude Você foi pobre Me diz quando precisou roubar Quando eu tive fome, Alessandro Antes de minha mãe morrer e ter que me deixar sozinha Teve ocasiões que nós ficamos vários dias sem comer Então, eu entrava nas padarias Ia nos balcões do mercado E com o que eu roubava Eu dava de comer pra minha mãe e comia também Não me diga isso Que eu não acredito O seu pai nunca contou Porque ele era um cavalheiro E ele media todas as palavras Mas sabe como eu o conheci? Roubando a carteira dele E ao invés de me denunciar pra polícia Que estava perto do restaurante Ele comprou o medicamento Que estava faltando pra minha mãe E nos ajudou Não seja tão duro Às vezes nós precisamos De uma segunda oportunidade Mamãe Pare de inventar o que não existe Continua amando a Miranda E isso você não pode negar Você quer matar a floresta Pra voltar pros braços da Miranda? É isso? Não é a melhor maneira de limpar sua consciência, Fabrício Não mude as coisas, Berto Não tente me enrolar Não me faça cúmplice do seu ódio contra a Miranda Me solta! Não me machuque mais Você não sabe como eu me sinto Não tente me chantagear, Berto Não é isso, Fabrício Eu não queria que pensasse mal de mim Você sabe o quanto eu amo, Florencia? É a luz dos meus olhos Durante esse mês Nós vamos conseguir arcar com os gastos E vai terminar tudo bem Mas se o papai não sair logo E as coisas não se resolverem No próximo mês Começaremos a ter problemas Me diz O que eu posso fazer pra ajudar? Temos que economizar luz, água, telefone, lavanderia Com os alimentos E também com o jardineiro e o chofer Não precisa se preocupar Porque do jardim nós cuidamos Eu e a Tomásia Tomásia e eu A senhora por quê? Eu acho que a dona Berta é que tem que ajudar a gente Ela não faz nada, só dá ordens Obrigada, Tiaro Ah, eu já sei em que você pode ajudar Comece a prestar atenção na luz Cuidado pra não deixar luzes acesas E principalmente, Tiaro Economiza a água Tá, dona Miranda Se quiser pode despedir o jardineiro Que eu ajudo Só não pode contar comigo pra dirigir o carro Porque aí sim que a porca vai torcer o rabo Nisso eu não posso ajudar Ah, deve ser o padre, boa aventura Pode abrir, Tiaro E obrigada pela sua solidariedade Com licença Tenho que cancelar todas as carteirinhas dos clubes Renata vai ficar muito chateada quando soube Eu vim o mais rápido que pude Como está? Muito preocupada Eu não sei como dizer, mas Eu não vou poder dar a ajuda mensal pra igreja Filha, essa é uma ajuda voluntária Não é uma obrigação Vou ver se eu arrumo um jeito de conseguir dinheiro Talvez se eu vender algumas das minhas roupas e das minhas irmãs Quem sabe podemos conseguir dinheiro Para pelo menos as despesas do mês Não se preocupe Eu entendo que tem outras prioridades E o nosso senhor não vai tirar nada de você Ai, tomara, padre Porque eu acho que ele já tirou Você pode perder tudo, Miranda A riqueza A riqueza A boa comida A riqueza A riqueza A riqueza O cachorro é uma ameaça para todos. Seria melhor devolver ele. Ele não teve culpa. É lógico que ia me atacar. Para isso foi treinado. Quando chegou ao pátio e viu que a Berta estava chorando, deve ter achado que eu fiz mal a ela. Então não está bem treinado. Tinha que obedecer ao primeiro grito da minha tia Berta e te soltar. Mas é que dizem que esses cachorros estranham até o próprio dono e quando se irritam, não obedecem ninguém. Até que ele foi bom com você. Mas amanhã não vai estar sentindo mais nada, amor. Fabrício! Fabrício! Fabrício, me perdoa. Você está bem e não sabe como me sinto. Não se preocupe, Berta. Eu mesmo percebi que o cachorro achou que eu estava te agredindo. Foi. Você viu, meu amor? Foi um mal-entendido. E por que estava chorando, hein, dona Berta? Fabrício é um cavaleiro. Ele me disse que daria vida para fazer feliz a minha Florencia. Não é verdade? Imagina, Tomásia. O meu querido Fabrício está disposto a renunciar a tudo. Seja o que for. Pela felicidade da Florencia. Isso sim é uma prova de amor, não acha? Que coisa mais linda. O que estaria disposta a perder por amor, Tomásia? Como se sacrificaria pela vida de outra pessoa? Viram como Tomásia se emocionou apenas por me escutar? Como não ia chorar ao ver os olhos de amor do Fabrício? Obrigada por nos amar tanto, Fabrício. Ai, coitadinha. Eu vou com ela. Eu também vou. Eu acho que eu fui muito dura com ela. O que você está pensando? Em Judas, meu filho. Em Judas. Em Judas. Filho, você me assustou. Eu estou aqui. Há horas esperando você. Eu liguei várias vezes para o seu celular, mas você só atende quando é o ridículo do Fabrício. Ah, não começa, por favor. Não começa. Bom, eu já estou aqui. O que quer? Primeiro me diz de onde está vindo. Do hospital. Fui ver o Júlio. E ele já morreu? Não sabe o que está dizendo. Graças a Deus, o Júlio já acordou. E o que disse? Nada. Ele está sedado e dorme o dia todo. Bom, eu não vim falar da saúde desse nojento e asqueroso. Eu não estou nem aí para a saúde do Júlio. Filho, me diz logo o que você quer. E vai, porque eu estou cansada. Eu vou te perguntar pela última vez. Como se chamava o homem que o Gonçalo matou? Eu preciso saber e você vai me dizer. Eu também vou te dizer pela última vez. Eu não sei. Nem o Gonçalo sabia. A única que sabe o nome dele é a Fernanda. Pergunta para ela, por favor. E para de me tratar assim, entendeu? Eu sou sua mãe. Não pode me tratar assim. Filho, filho, por favor, não vá embora. Não vá embora. Você mesma está me mandando embora. Vem, meu amor. Eu preciso te falar do Júlio. Por favor. Não me interessa nada sobre esse velho, entendeu? E a propósito, vê se tira as suas coisas da fazenda, porque é muito em breve. Eu vou vendê-la. Filho! Amanhã, depois da reunião, eu vou para a fazenda, Tiaro. E eu quero que cuide da casa. Tá, dona Miranda. Não se preocupe com nada. Eu achei que o padre Santiago ia ficar aqui mais tempo. Não pôde. Ele teve um compromisso urgente. Bom, já pode descansar. Então vou ver minha novela, que está muito boa, e depois eu vou dormir. Com licença. Boa noite, Tiaro. Boa noite. Aqui estou, papai. Não vou te deixar sozinho. Eu vou cuidar bem da nossa família. Eu te prometo, papai. Confia em mim. Não faça nada, Miranda. Se eles descobrem quem você é realmente, tudo pode se complicar. Vá para longe, até que eu consiga sair daqui. Por favor, filha. Sou sua filha. E não vou te abandonar. Ainda que o mundo acabe, vou continuar ao seu lado. Parágrafo 1. O Código de Ética deve estar presente em pleno conselho. e se apresentar alguma controvérsia de acordo com as diretrizes a seguir, deverá ser aberto diante do comitê o pacote de ações reservadas. De novo. Parágrafo 1. Nós não combinamos isso, Lisânia. As coisas vão ser feitas como eu quiser. Está bom, Alessandro. Como você quiser. Deixa que eu me encarrego de tudo. E dependendo do que disser o seu irmão, nós tomaremos a melhor decisão. Entendido? Estou disposta a viajar para a Itália quando vocês quiserem. Eu confio em você, Daira. Se é para o bem dela, vamos ver se Lisânia fica ou vai embora. Tá. Como quiser, Alessandro. E quando chega, Luciano? Amanhã. Logo pela manhã. Bem, eu prometo que o Lucas só vai sair se houver necessidade. Não, tia. Também não precisa deixar ele preso o dia todo. É desumano. Eu só te peço que tenha mais controle sobre ele. Eu acho que o que ele precisa é se acostumar mais com a gente. Você não acha, Titia? É. Tá. Eu prometo que isso não vai acontecer. Obrigada por me amarem tanto quanto amo vocês. Ai, tia. Ai, titia. E quanto a Tomasi, não se preocupem. Eu converso para que ela não conte nada. Nos reunimos para criar um plano de emergência. Atravessamos um momento difícil. O que eu quero é recuperar o que me restou de capital. As outras coisas não me interessam. Núria, eu pedi que por motivo nenhum nos interrompesse. O que houve? Sinto muito. É que está na linha um senhor que disse que esta reunião é ilegal sem a presença dele. E que tem que ser suspensa. E ainda disse que se a reunião não for suspensa imediatamente, nós vamos ter muitos problemas, Miranda. E quem é esse homem para ficar nos dando ordens? O dono das ações reservadas. Filho, termina o seu café e vai descansar um pouquinho. Você tem que descansar, senão daqui a pouco o doente vai ser você. Tá, pai. Eu vou dormir um pouco e depois eu volto para o hospital. Ah, Juan. Você já fez dois plantores seguidos. Como dizia papai, tem que descansar o esqueleto para o corpo não reclamar. Senta aí, vamos aproveitar para ouvir a sua tia, porque desde ontem ela não deu nenhum pio. Estou esperando você me dizer o que aconteceu ontem, depois que você saiu com o Romão. O que foi fazer com o Romão? Anda, conta para o seu sobrinho, porque você ficou chateada ou vai querer que eu conte? Não, você não tem que dizer nada. Nada. Olha, filho, o Romão... Ah, tá. Aquele que estava perguntando sobre a senhora? Esse mesmo. Não, 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 não. Não, é que faz um tempo ele veio perguntar pela sua madrinha Fernanda. Ah, veio perguntar pela Fernanda? Ele não queria alugar um quarto? Isso foi depois. Hum. Eu disse a ele que a minha comadre não estava e ele continuou vindo, ele queria alugar um quarto. Ele continuou vindo e se encostava. O quê? Se encostava? Eu vou pegar esse cara, ele ficou se encostando em você e você não disse nada, né? Encostava na porta, Francisco, na porta! Como? Os maldosos acham que todos são. Pois é. Encostava na porta! É, foi esse cara que fechou o coração dela. Encostava na porta! Que implicante, hein? Não, implicante não. Tá, tá. Continua. E aí depois, aí a gente foi se conhecendo e agora, agora ele me chamou pra sair. É, sério? Aí. É, mas eu não sei, filho. Eu nem sei o que dizer. O que você acha? Como que ele acha? O que esse garoto pode saber sobre mulheres? Não, não, não. Calma aí. Não, não. Você não pode perguntar pra ele. Sou eu a que mando aqui nessa casa e eu já disse que você não vai sair. Ai, que droga! Que droga nenhuma! Poxa! Não vai sair. Não sei. Não. Agora que está com essa idade, acho que pode começar a dar saídinhas. Não é só me faltar pra essa. Não, não. Não vai sair. É, não vai sair. Qual é o seu problema, hein, pai? O que foi? Qual é? A mamãe não é mais uma criança, papai. Ela tem o direito de sair com quem ela quiser. Já pensou? E se ela quiser formar a sua própria família? Bom dia. Quem fala é Miranda Sanlorente. Com quem estou falando? Miranda Sanlorente. Eu sou Luciano Santori. Me desculpe, mas precisa suspender a reunião do conselho agora mesmo. E por quê? Por duas razões. A primeira, porque eu não estou nesta reunião. E a segunda, porque a senhora não pode representar o seu pai. E então, quando o senhor acha que podemos fazer esta reunião? Acredito que esteja sabendo como está a situação. Eu sei. Por esses dias, informarão o lugar e a hora onde será realizada a reunião. Bom dia. A pessoa que ligou conhece todos os nossos passos. Senão, como saberia que hoje faríamos esta reunião? E como saberia que eu ia estar presente? Por que quer nos reunir em outro lugar que não seja aqui na empresa? Por algum motivo, ele quer nos tirar daqui. Então, quando, dona Berta? Quando eu vou poder ver a minha neta? Eu estou a ponto de ficar louca de angústia. Há anos estou esperando a sua boa vontade e nada. Ai, por favor, Tomásia, não fique assim. Me dói o coração. Deixa de fingir comigo. Tenho tentado ser paciente e acreditar que, em alguma coisa, a senhora seja uma boa pessoa. Mas não é. Não sabe o que está dizendo. Desta vez, eu perdoo porque entendo que está cansada e com problemas de nervos. O que me dói são esses ataques de violência contra mim. Porque não é isso que eu mereço. Não me trate como se eu estivesse louca, porque eu não estou. Vamos ver, Tomásia. Você acha que desse jeito pode conhecer a sua neta? Você acha que eu vou permitir que interrompa a gravidez dela? De maneira nenhuma, Tomásia. Eu quero vê-la. Eu preciso vê-la ou eu vou morrer. Escuta bem. Durante anos eu tenho tentado ser paciente. Eu já cansei. Tem mais. Não vai voltar a ver sua neta. Nunca vai saber o que aconteceu com ela e nem onde ela está. Se não me disseram o que fizeram naquela noite com a tal pistola. Vou chamar a polícia, Berta. Eu o matei. E tenho que pagar por esse crime. Não seja avô, Gonçalo. A polícia não pode saber disso. Todos nós vamos para a cadeia se você disser alguma coisa. Aqui, Nat. Esta é a arma da Dona Berta. Vai. Vai, esconde muito bem. Depois manda me avisar onde foi que você escondeu que eu te conto. Vai, Nat. Vai. O que está fazendo aí, parada? Eu escutei os disparos e vim ver. E onde está a pistola? Não sei o que está falando. Fala com a Nat para guardar essa arma. E você vai se responsabilizar por ela, entendeu? E também pelos seus filhos. Os meus filhos? Por quê? Porque, senhora, quem vai para a cadeia é a sua adorada Fernanda. Anda! Faz o que eu estou mandando, sua idiota. Anda logo! Onde está a Nat? Fala logo, Tomasi. Se quiser saber onde está sua neta, mande a Nat me entregar o que me roubou. Eu não sei o que fizeram com ela. Eu juro que eu procurei em toda a parte, mas eu nunca encontrei. Sei. Sei. Igual sua neta. Está melhor? Não. Eu estou morrendo, e por culpa sua. Toma um chazinho e vai descansar um pouco. E você sabe que não pode falar assim comigo, Tomasia? Sim, senhora. Me magoa cada vez que fala comigo dessa forma. Sim, senhora. Me deixa sozinha. Sai. Sai. Ai, Lucas. 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 Odeco. Irodo. 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 Erodo. Irodo. 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 Ando. Irodo. Irodo.